Xiii, a jornalista Isabela Camargo deu uma das mais caras entrevistas que eu já ouvi falar Ela perdeu meio milhão de reais para a TV Globo porque deu entrevista? Fala galera, tá difícil essa novela do desligamento da jornalista Isabela Camargo com a TV Globo E, poxa, dessa vez ela deu uma entrevista que pode ter sido considerada uma das mais caras ou a mais cara da história Ela perdeu meio milhão de reais porque deu uma entrevista a uma rádio de São Paulo e falou mal da TV Globo Mas como assim? Ela perdeu meio milhão porque falou mal da Globo? Pois é, ela tinha um acordo que muita gente comentou um milhão de reais a serem depositados no último 20 de dezembro Ela fez esse acordo na justiça, a Globo pagaria um milhão O desligamento dela com a TV estava oficializado, mas ela não poderia mais voltar a falar sobre a emissora Nem falar mal da emissora Mas, na entrevista que ela deu a essa rádio, ela falou sim, falou da Globo Quando eu cheguei da minha licença médica, eu fui dispensada Cara, aquilo foi um golpe, foi a coisa mais violenta que aconteceu na minha vida até hoje Foi mais que um assalto à mão armada Bom, para isso valeu que a juíza do caso entendeu que ela falou mal da Globo sim E deixou que a Globo só depositasse 500 mil reais na conta da jornalista A jornalista ganhou 5 dias para se defender, mas até agora nada Bom, meio milhão de reais para falar mal do meu ex-patrão Eu não falaria nunca, eu preferia ficar com esses 500 mil reais a mais na minha conta E dizer que o canal era abençoado, eu era o melhor canal do mundo, mas não perderia esse dinheiro E você? Estou com pena da Isabela Camargo Meio milhão é muita coisa Curte, comenta, bloco social Tchau, tchau 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 Tchau